Os pais ficaram em choque ao descobrirem que sua bebê nasceu com cabelos brancos e hoje ela está assim, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! A diferença na genética produz uma grande variedade de cores, alturas, características faciais entre nós. Embora não possamos prever a personalidade exata de uma pessoa com base na genética, esperamos uma semelhança visual entre os membros de uma família. No entanto, há casos em que os bebês não se parecem em nada com os pais, como esse que vamos te mostrar agora! Edith e Raul Garcia enfrentaram tal situação quando se tornaram pais de uma menina. Quando Edith estava grávida de sua segunda filha, o casal ficou animado. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando ela descobriu que sua segunda filha era uma menina albina. Embora ela e seu marido não sejam albinos e nem tenham nenhum em suas famílias. Eu fiquei em choque, não sabia o que pensar, disse Edith, relembrando o nascimento de sua segunda filha, Tatiana. Raul e Edith eram portadores de albinismo. O albinismo é causado por um gene recessivo, o que significa que o indivíduo pode ser portador de um gene que causa o albinismo e pode transmiti-lo para a próxima geração sem ser albino. A pequena Tatiana e sua família agora estão conhecendo todo o efeito do albinismo em sua vida. A família deve ter em mente que Tatiana tem pele e olhos extremamente sensíveis à luz do sol. E quando a família sai para a rua, Tatiana chama muita atenção. Em uma entrevista, Edith disse Muitas vezes me perguntam se é a cor real do cabelo dela ou se o pai de Tatiana se parece com ela. Na maioria das vezes, todos estão genuinamente chocados e fascinados com a cor da pele e do cabelo dela. Edith agora dedica algum tempo para conscientizar sobre o albinismo e como gerenciar a condição para levar uma vida normal. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo!